Quando eu der um sorriso Como se fosse a primeira vez E vai rolando o sentimento No movimento Com o carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez E vai rolando o sentimento No movimento Com o carinho que a gente fez Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração e flor se abrir Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração e flor se abrir E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez E vai rolando o sentimento No movimento Com o carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez E vai rolando o sentimento No movimento Com o carinho que a gente fez Quando eu te dar um sorriso Tu me dá um beijo Vai balançando a tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração e flor se abrir E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Vai rolando o sentimento No movimento No movimento No movimento No carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca Tirando a roupa Como se fosse a primeira vez Vai rolando o sentimento No movimento No carinho que a gente fez Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração e flor se abrir Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração e flor se abrir Quem gostou foi o barulho! Coisa boa, coisa boa!